Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E vocês também viram, que nem eu, que ele saiu do guarda-roupa no episódio anterior Saiu mesmo Fala sério, eu não sei como ele se enfiou ali, mas só sei que ele saiu dali Sobre o nome da bebê da Johanna, eu gostei muito Que vocês se empenharam em colocar significados Isso e aquilo, vocês me deram muitas opções Eu anotei várias opções que eu gostei Eu só tô indecisa Se essa minha indecisão continuar Eu vou colocar o nome da bebê da Johanna pra votação na aba comunidade Então fiquem ligadinhos Johanna, você precisa dormir Mas o que? Precisa de nada, só precisa dormir Então para de assistir jogo E venha aqui descansar Teve uma SDK que falou Pra mim fazer o quarto da bebê aqui nesse espaço Vocês acreditam que no episódio anterior Eu nem lembrava que eu tinha esse espaço? Porque eu fiz esse espaço aqui pra gente fazer festas Chamar os amigos que são bastante E assim por diante Mas eu acho que eu farei o quarto da bebê ali, gente Ou eu tô pensando em me mudar Mas me mudar vai dar muito trabalho Porque eu não tenho dinheiro Só tenho 3.853 E esse apartamento não vale muito Acho que seria difícil comprar uma casa pras duas Porque a casa tem que ser pras duas, né? E outra coisa Se uma seguir a vida primeiro que a outra Elas não querem se separar Mas Temos que cuidar da vida das duas Porque Elas não vão viver pra sempre juntas Porque cada uma Vai montar sua própria família São irmãs de alma Não precisam ficar Literalmente juntas Então Vamos ver o que vai acontecer Daqui pra frente Hatsune Hatsune Adianta aí Porque eu quero pedir Liana em namoro E essa roupinha da Hatsune É muito bonita Essa blusa Casaco Não sei Florido Tá muito lindo nela Porque ela é branquela Parece que se sobressai bastante Quem tá ligando pra Johanna Nem tá mandando mensagem pra Johanna Ei, ouvi falar que agora você e Marley McCauley São bons amigos Sua popularidade está crescendo É óbvio que você é uma pessoa boa de se conhecer Ah Vai ver se eu tô na esquina E quem é Marley? Gente, eu nem me lembro Ah Marley é o carinha que a gente conheceu No festival de travessura Eu acho que é ele sim Olha o outro Ei, vizinho Isso aqui está uma chatice Que tal se distrair um pouco? Nós podemos bater um papo Ou fazer qualquer coisa que você queira Não, querido Eu quero que você vá embora É isso que eu quero Tchau Beijos Olha o outro se esticando Que coisa linda Ele tem papá O papá dele tá acabando Hatsune Bate aqui, ó Pedir para bater papo com Liana Chama ela Não vai dormir Ela tá aqui já, ó Liana parece que sentiu Que a gente queria falar com ela Oferecer massagem Vai lá E depois vamos beijá-la Ah, uma coisa que eu preciso falar Se tem alguém que assiste E não gosta da série Gente, aqui o canal é cheio de séries Cheio de vídeo São mais de 420 vídeos Então vocês não são obrigados a assistir Soul Sisters É simples E eu acho engraçado as pessoas que entram no vídeo Para poder dar dislike Cisma que dislike vai prejudicar alguém Não prejudiquem nada Ajuda da mesma forma que o like Então sintam-se à vontade Vocês não são obrigados a assistir algo que vocês não concordam Vocês só precisam aceitar que As pessoas não precisam ser iguais a ninguém Cada um é incrível na sua individualidade Assim como Hatsune Que ela gosta de meninas E é feliz Assim Respeitem E pronto Ai, que bonita vocês duas Elas são Gente Essas duas São completamente opostas uma da outra Uma é totalmente gótica E a outra é meio fofa Bem difícil Vem aqui, romântica Vou pedir para ser namorada Será que ela vai aceitar? Aceitem Não magoa o coração da minha menina Finalmente Hatsune está namorando Vocês não sabem o quanto que ela lutou para isso Abraçar romanticamente E dá para fazer oba-oba sim, gente Eu vou abrir aqui a porta Vem fazer oba-oba com a Liana E depois que ela terminar Vem encher a comidinha do teu filho Bye-bye, gente E eu preciso conferir se a Liana está trabalhando ou não, gente Porque essa mulher precisa trabalhar Está desempregada ainda Vai arrumar emprego, cara Sei que está difícil Mas a gente vai, ó Procurando Caçando Vão fazer oba-oba Eu acho que Hatsune, depois que fizer oba-oba e colocar comida Ela vai precisar dormir e ir no banheiro Já a Liana Ela está acordando daqui a pouquinho Mas eu vou cuidar das meninas E daqui a pouco eu retorno São duas horas da manhã E olha quem acordou morrendo de fome Dona Liana E está enjoada, né, gente? Está gravidíssima Ela colocou esse barrigão para jogo Porque ela vai ter uma super menininha E outra coisa Sobre o nome da bebê também Muita gente colocou coisas que combinam com a Johanna O que é muito importante para mim Tipo, a Johanna Ela é espivitada Ela é sinistra Ela é louca Sabe? Então a filha dela Não sei se vai ser aquelas filhinhas quietinhas e tal Porque a mãe é doidinha Então tem que ser coisas que combinam com a família em si Eu gosto quando vocês têm aquela mesma preocupação que a minha Acho bonitinho E esse mini dragãozinho É a coisa mais fofa do mundo Nemo só não pode ficar idoso Tem que demorar pra caramba Até que essa criança nascer e tal E vamos ver como vai ser o futuro, né? Se a Johanna vai sossegar o facho ou não Acho muito difícil Ela quer transmitir com o drone Vem transmitir com o drone E você pode praticar ou fazer bebidas Eu acho que eu vou pedir pra ela fazer bebidas Preparar a bebida Creme e cola Porque ela não pode tomar nada alcoólico Porque ela está gravidíssima Mais grávida que isso aqui Sem condições Não tem como E sobre o quarto da bebê também Eu tinha esquecido desse espaço Acho que o nosso apartamento vai passar por uma reforma mesmo Porque como eu falei pra vocês Não temos condições para nos mudar para uma casa Eu vou sair dividindo tudo isso daqui de novo Ou pelo menos esse espaço aqui de festa Porque se a gente fizer alguma coisa aqui em casa Os nossos convidados podem ficar por aqui mesmo Não precisam usar esse espaço de fato Ela fez a bebida desse lado de fora E agora está tomando do lado de dentro do balcão Faz sentido nenhum Meu Deus O que ela está fazendo? Pensando em parentes Pensando na Hatsune Ninguém merece Deixa eu ver os contatinhos da dona Johanna Ela tem o Noah Que é seu amigo Então sem interesse nenhum Tem o Nathan Que é horrível E sobre o Nathan Esse negócio de odiar crianças Eu não vou tirar nem nada do tipo Porque isso existe Esse traço é o defeito do Nathan E também teve uma de vocês que me falou Imagina se na hora do parto da Johanna Quem faz é o Nathan Porque ele é médico Vai ser muito interessante Mas eu acho que a probabilidade é quase nula E Johanna está feliz porque Notícias empolgantes Claro né Só de não ser gêmeos Já me empolga demais Ela está transmitindo com o drone E conversando com o Nemo É a coisa mais linda Já que tudo está bem pra caramba Vem aqui ó Estudar tendências E vamos ver Se você ganha mais um dinheirinho E Johanna não sabe Mas ela está tentando Investir também em mídias sociais Não sei se ela vai largar Essa coisa de ser mixóloga Porque combina com esse estilo Descolado dela Mas ela está pensando em também Trabalhar com mídias sociais E largar o youtuber Porque eu acho que ela não vai conseguir Conciliar os dois Não sei Vamos ver o que ela vai decidir Dessa vida dela Que a vida dela é bem Coisa louca Hatsune está bem? Está com fome E trabalha daqui a 5 horas Vou deixá-la dormindo mais um pouco E as tendências do momento são Resenhas de beleza Canto Vlog paquerador E vlog brincalhão Vamos fazer resenha de beleza Cantar Nossa Johanna não canta Vamos aqui Dicas de beleza Vlog brincalhão Ela precisa ficar brincalhona Paqueradora Precisa ficar Canto Sem condições Vai Johanna Grava vídeo aí Com esse barrigão pra fora Pros teus fãs te verem Eu sempre preciso exaltar Esta beleza E vocês apostam que A filha vai parecer com ela Ou com o Nathan Só vamos descobrir Quando ela se tornar uma bebê Tomara que ela apareça Mais com a Johanna Porque a gente não quer Que ela nasça com cara de Nathan O nome desse vídeo Da Johanna vai ser Maquiagem para grávidas Tô grávida Não doente Isso aí É bem a cara dela isso Ela já vai editar o vídeo E vai enviar E aí a gente vai ficar sossegado Hatsune já tá acordando Daqui a pouquinho Vou pedir pra ela Cuidar da roupa Esvaziar bolsos E depois vou pedir pra ela Também colocar na lavadora De roupas E ela não precisa limpar Filtros de fiapo Porque isso sempre Pega fogo E Johanna já fez Tudo do trabalho E Johanna precisa fazer Alguma coisa do trabalho ainda Vamos gravar mais vídeos Dicas de beleza Vamos gravando A gente tá com tempo A gente grava Depois eu vou pedir Pra Johanna Vim aqui E preparar Alguma refeição gourmet De novo Ela já preparou Isso daqui Cevite com chips E vamos ver Aqui ó Pasta primavera Vamos preparar Pasta primavera Que deve ser delicioso Olha o outro Em cima da cama Cheirando a Johanna Ninguém merece Johanna acabou de tomar banho Ela tá cheirosa E Hatsune Tá indo Lavar roupa Tá certíssima Tomara que a gente Encontre algum dinheirinho No meio dessa roupa suja Como você quer nomear Esse vídeo O outro vídeo Foi maquiagem Para grávidas Vamos ver esse Esse outro vídeo De maquiagem Da Johanna Vai se chamar Maquiagem Para solteiras Sim Sozinha nunca Maravilhosa Já vai editar vídeos Que eu quero enviar Também Na verdade Ela vai fazer comida Né Mas depois edita o vídeo Ela ganhou 10 simulhos De que? Ah A Hatsune Tá vasculhando roupa E achou 10 simulhos Maravilhosa E Hatsune Tá feliz Como nos velhos tempos Curtindo estar perto Da minha família Elas são Muito grudadas Gente Não parece Às vezes não parece Mas elas são Meu Deus Johanna Já está no terceiro trimestre Teremos uma bebê No próximo episódio Então fiquem ligadinhos Na aba comunidade Porque se eu tiver dúvida Sobre o nome Vou colocar Para votação lá Os nomes que eu gostei Tá bom? Já fez comida Vou guardar Porque eu não quero Que estrague Hatsune Tem alguma vontade? Ela quer gravar vídeo Não Quer ser amigável Com a Johanna E ela vai subir De nível Na habilidade De programação É isso aí Nossa garota Quer ser Super bem sucedida E ela tá pensando Na Johanna Tá pensando o que? Como a vida Da Johanna Deve mudar Com o bebê Porque ela vai ter Que cuidar Da bebezinha Vamos aqui Hatsune Praticar Programação Aqui Vamos subir Esse nível Falando em nível Ela tá em que nível Nisso? Hatsune Tá no nível 4 Nessa habilidade De programação Tá tranquilo E Johanna Tá precisando Ir no banheiro Já editou o vídeo? Eu acho Que ela já editou Mas pra conferir Edita de novo E depois envia E aí sim Você vem no banheiro Acho que a Johanna Precisa ver O dia Já que nossa Hatsune Vai ficar em casa Só programando A gente pode Dar uma decidinha Com a Johanna Pra ver se ela Conhece as pessoas Aqui né gente Porque ela quer Conhecer os vizinhos Particularmente Os vizinhos Sem ser o Tyler né Porque ele ali Sem condições Ela tá boa Ela tá ótima Então ó Tem como a gente Vim aqui Vamos fazer alguma coisa Olha a Stacy Aqui de novo Stacy tá em todas Maravilhosa Eu esqueci Que Hatsune Trabalha daqui a pouco A Johanna Já fez o que ela Tinha pra fazer Mas ela trabalha Daqui a 7 horas Então dá tempo Da gente dar um rolê Já a Hatsune Ela trabalha Daqui a 49 minutos Então sem condições De ficar praticando Programação E eu espero Que ela seja Promovida Ela é Engenheira de Programação Olha a Liana Passando ali Lindona E deixa eu seguir E ele tá fedendo Gente eu deixei a porta Aberta Porque Liana Precisava entrar Não tranquei Porque achei Que estava seguro Passando pela porta Agora eu agradeço Por me deixar entrar Ainda bem Que você está em casa Quer passar um tempo Mesmo se você não quiser Eu vou ficar Por aqui um pouquinho Valeu Você é demais Ah não vai mesmo Vem aqui Maldosa Manda embora Tyler Fedido Porco Mete pé Vai pro trabalho Hatsune Some Tyler Que ninguém merece você Tchau Que doido Johanna nem pode Dar seu rolê em paz O pior vizinho Que eu já tive Na vida É esse Tyler Pelo amor de Deus Pronto Tranquei pra todos E agora Johanna recebeu Uma mensagem Olá Johanna A associação De pesca esportiva Está procurando Por uma celebridade Para ajudar A promover A campanha Nenhum peixe Abandonado Que tem o objetivo De apresentar A saudável prática Da pesca A juventude Complete uma Das seguintes opções Nas próximas 24 horas Para cumprir Este contrato Use a estação de vídeo Para enviar Qualquer filmagem Que tiver capturado Nossa agência De propaganda Irá editar a filmagem Para aparecer Que você está pescando E enviará o pagamento Pelo uso De sua imagem Ou Pegue o drone E vá para o ponto De pesca mais próximo Use o drone Para gravar Algumas cenas De ação autênticas Enquanto pesca Se enviar um vídeo De pescaria Seu pagamento Será ainda maior E tu acha Que a gente não vai pescar? Querido Partiu Ganhar mais dinheirinho Partiu nada Porque Karine Esqueceu de colocar O drone Dentro do inventário Hahaha Cadê o drone? Aqui Agora é verdade Partiu Eu vou pescar aqui No Prados de Samichuno Eu falei que queria Dar um rolê Com a Johanna E cá estamos Vamos aqui Pescar nesse lago mesmo Tentei uma moça Aqui já Vamos ir pescar Vamos nada Vamos antes Iniciar gravação Iniciar gravação E vamos E vamos E pescar Cadê você Johanna Vai lá Barrigudinha Maravilhosa Quem tá ligando Pra ela? Olha quem tá ligando Não consigo parar De pensar em você Ultimamente Vamos marcar um encontro E tomar café da manhã No restaurante Hahaha Nem pensar Por quê? Porque Seamus É um ladrão de comida Ele roubou A comida da Hatsune Nem pensar Querido Eu sou um baú De memórias Lembro muito bem De você roubando Minha amiga Não Tchau Some Johanna Vai pescar a garota Ficou chocada Porque descobriu Que Seamus É ladrão de comida Vai lá Finge que nada aconteceu Esquece o Seamus Johanna acabou de receber 1270 simoleons Por causa dos vídeos Que maravilhoso O vídeo que mais rendeu Pra ela foi Como se vestir bem Gastando pouco E Johanna acabou de adquirir A habilidade de pesca E o drone tá aqui Só gravando Tá gravando mesmo? Tá gravando Bom gente Vou deixar a Johanna pescando Hatsune trabalhando E no próximo episódio Provavelmente teremos Mais uma integrante Pra nossa família Então clica muito no gostei Compartilha esse vídeo Com seus amigos Caso você ainda não seja inscrito Inscreva-se Porque aqui Tem vídeos novos Todos os dias Às 5 horas da tarde Um beijo Até a próxima E bye bye Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON